A área é conhecida como Comunidade do Buriti. Na ação, 30 casas foram derrubadas. Mas de acordo com o chefe do setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, só foram destruídas aquelas residências em que os donos não estavam no local. Todas as casas que estavam vazias foram derrubadas. Agora as casas que estavam sendo ocupadas, que tinham famílias morando, essas casas continuam em pé e eles têm um prazo de 15 dias para fazer a retirada dessas casas da área de preservação permanente. Esse casal planejava se mudar no próximo domingo e a massa de concreto estava pronta para reforçar as paredes. Mas quando chegaram, a casa não existia mais. Não avisaram, não avisaram nada, não sabia de nada. Quando eu cheguei, minha casa estava no chão. Não avisaram nada, não participaram nada, que iam derrubar nada. Querendo mesmo alguma oportunidade, né? Com o meu dinheiro, fui embora todinho aí. Maxon disse que sabia que a invasão era ilegal. Mesmo assim, pretendia terminar a casa para morar com a família. Eu estou com 10 promissórios de 350 reais para me pagar. Meu filho doente pedindo, pelo amor de Deus, para o cara não derrubar a minha casa. E derrubaram lá. Ana Célia foi uma das poucas que receberam a notificação da prefeitura para sair do terreno no prazo de 15 dias. Mas ela alega que só recebeu aviso hoje e que todos foram pegos de surpresa. Deram a notificação e ao mesmo tempo estão derrubando, para quem não está dentro de casa. Tem uma senhora que acabou de chegar, está passando mal porque viu a casa dela aqui toda derrubada. Então nós pedimos, por favor, que olhem por nós. Que nós somos seres humanos e também queremos respeito.